Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, a gente precisa da sua ajuda, da sua doação, da sua boa vontade em relação ao Hemocentro de Nova Friburgo. Segundo informações da Secretaria de Saúde, nenhuma bolsa de sangue foi coletada na quarta-feira. Corre risco, inclusive, de cirurgias serem suspensas em razão da falta de sangue no Hemocentro. Por isso, a gente pede a sua ajuda, a gente pede a você que tem a sensibilidade de se dirigir até o Hemocentro do Hospital Raul Sertã e faça uma doação, porque você irá salvar vidas inocentes. A gente precisa da sua ajuda, muitas das vezes os hospitais particulares também precisam de sangue e pegam no Hemocentro, por isso a sua ajuda é fundamental para que vidas sejam salvas. Qualquer um de nós pode necessitar de sangue, num acidente de trânsito ou outro acidente qualquer em que a pessoa necessita de sangue. Precisamos da sua ajuda, hein? Vamos lá! Podem doar pessoas entre 16 anos e 69 anos de idade, pesar mais de 50 quilos, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial. É importante estar em jejum, é preciso evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação e bebidas alcoólicas. Evitar bebidas alcoólicas você pode doar no Hemocentro. Se você é menor, terá que estar acompanhado de um responsável. O Hemocentro fica no Hospital Raul Sertã. De segunda a sexta-feira você pode realizar a doação das 8 horas às 11 horas da manhã. O telefone é 2523-9000. DDD 22. 2523-9000. A sua atitude salva vidas. Nosso telefone é 2522-9058. O nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí. Basta você acessar. E aí E aí